Pergunta que muita gente, que está no inconsciente coletivo. Meditação é não pensar em nada? Talvez essa seja uma das perguntas mais clássicas, né? Ou mais comuns quando a gente fala de meditação. E está no imaginário coletivo muito dessa forma também. Mas, talvez, não indo nessa mesma linha, eu vou ter que quebrar essa expectativa. Porque meditação não é não pensar em nada. Que bom. É difícil não pensar em nada. O que já torna muito mais possível e acessível para nós, né? Porque se a gente pensa, poxa, a meditação é não pensar em nada. Pode ser que quem esteja nos ouvindo, nos escutando, pense. Ah, então não é para mim, porque eu não consigo não pensar em nada. E eu lembro também de uma professora minha que falava que não pensar em nada tem outro nome. E não é desejável. E chama-se paralisia cerebral. É isso que a gente quer, né? A meditação não vai nesse sentido. E existem muitas, tantas definições, sim, sobre meditação. Mestres mais renomados deram as suas contribuições nesse sentido. E tem uma que eu gosto bastante. Que envolve muito o tema da espiritualidade. Que diz que meditação é ter uma experiência direta com Deus. Essa é uma das definições de meditação que eu gosto bastante. Tem uma interessante também que eu vi uma vez. Oração você está falando com Deus e meditação você está ouvindo Deus. Oração é um diálogo, né? Na meditação é uma comunhão. É um monólogo de Deus consigo mesmo. De você com você mesmo. E seria também conecta com a definição que eu trouxe, que é uma experiência direta. Perfeito. Mas esse é o ponto central, né? Meditação é uma experiência direta. Então, por mais que a gente possa falar sobre meditação uma hora, duas horas, ou o tempo que nos for possível aqui, de nada vai adiantar se a gente não for parar a prática, né? Não for ter a nossa própria experiência. Como a gente chega em algum local, num restaurante, a gente tem fome e não adianta a gente ler todo o cardápio, não adianta a gente se maravilhar com as fotografias dos pratos, a gente precisa comer para saciar nossa fome. Para a gente entender de fato qual é aquele sabor, qual é aquela experiência. Então, com a meditação é a mesma coisa. Mas, claro que o conhecimento, o entendimento, dá suporte para que a gente tenha uma prática boa, com uma desenvoltura legal, e isso é extremamente importante também. Quantos tipos de meditação existem? Tem um número catalogado? Porque as pessoas também pensam que é uma ou outra, mas são dezenas, né? Só o Oxxo tem várias, né? Eu acredito que não tenha um número catalogado, né? De técnicas para a meditação, porque existem muitos meios de nós chegarmos ao que é a experiência de meditação. E eu até poderia arriscar dizendo que existe uma técnica de meditação para cada ser humano que existe no planeta. Porque aquela técnica que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para ti. E pode ser que eu tenha experienciado uma e outra, e esta aqui me ajuda até um determinado ponto, mas depois deste ponto pode ser que uma outra prática de um outro local que eu conheci faça mais sentido. Então, esse é um ponto bastante importante, né? O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. E o caminho, de forma mais ampla, é esse. Nós encontrarmos aquilo que faz sentido para nós. É claro que, de forma inicial, nós somos muito... Vou reformular. Nós somos muito semelhantes, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes, né? Aquela parte em que nós somos semelhantes, as práticas comuns, tradicionais, vão já nos dar um grande avanço, um grande progresso. E eu acredito que, para quem quiser iniciar, as práticas chamadas atencionais, de cultivo, de presença, são as preliminares. São as mais essenciais. Porque sem elas a gente não consegue avançar para nenhum outro tipo de prática mais profunda. E também ela já nos traz os resultados práticos, como tu iniciou aqui o podcast dizendo, né? Para trazer os benefícios dessa experiência para o nosso dia a dia. Mas em termos de catalogados, não tem como dizer não. Mas a gente pode dizer que todas as meditações têm como pilar a respiração consciente? A atenção ou a concentração na respiração, ela é uma técnica para nós nos conectarmos ao momento de presença. Mas a gente pode expandir um pouquinho isso. Porque existem algumas coisas, e a respiração é uma delas, que sempre está presente. E geralmente esses elementos que sempre estão presentes são utilizados na meditação como âncora. Para toda vez que a gente se distrai, que vem um pensamento X, um pensamento Y, daquelas atividades que a gente tem diárias, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ah, lembrei de tal coisa. Toda vez que a gente se distrai, a gente lembra dessas âncoras para que a gente seja tracionado, puxado para o momento presente, que é onde a gente está. E uma dessas âncoras é a respiração. Mas tem outras duas coisas também que sempre estão presentes. Que é o nosso corpo, nosso corpo está sempre no agora, e também os nossos sentidos. Eu estou ouvindo algo que está neste instante, estou vendo aqui algo que está presente no agora também. Então, algumas técnicas meditativas vão utilizar a respiração como âncora, outras vão usar o próprio corpo. Algumas vão utilizar os sentidos. Eu gosto muito de... a gente está em Florianópolis, né? E em Florianópolis a gente tem muito acesso à natureza. Amém. Amém, exatamente. Por isso que estamos aqui. E eu gosto muito de iniciar a minha prática meditativa quando eu estou no meio da natureza, a partir dos sentidos. de aquietar um pouquinho, de sentar, seja na praia, ou como a gente estava falando aqui antes nos bastidores, eu gosto muito da Lagoa do Peri, aqui, vou para lá com frequência, sentar ali na beira da lagoa, fechar os olhos e colocar a minha atenção só naquilo que eu estou ouvindo. E há como eu desenvolver uma prática bastante profunda com atenção só na audição. Eu posso selecionar, dividir essa prática. Tem uma prática que eu gosto bastante que chama o som de Buda. E a gente primeiro escuta tudo aquilo que vem à direita, depois tudo aquilo que vem de esquerda, depois tudo aquilo que vem de cima, que vem de baixo, que vem de dentro, os sons internos. A gente vai fracionando assim e avançando na prática. É bem legal também. Então, respiração, sentidos e corpo é o que está sempre presente. E tem gente que se dá melhor com a respiração, mas tem pessoas que não gostam tanto, preferem o próprio corpo. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Cabe a gente encontrar, testar. É bem um método científico, né? Tentativa e erro. A gente testa, vê se nos sentimos bem, se faz sentido, se é tranquilo para nós, a gente dá uma continuidade.